Governo Federal, o presidente Jair Bolsonaro construiu uma entrevista ao vivo agora aqui. Ele falou assim, da tena, do jeito que eu posso fazer, eu estou até cometendo crime, porque eu fui proibido pelo Supremo de interferir nos Estados. Mas eu estou ajudando o máximo possível. O governo federal está ajudando o máximo possível o governo do Amazonas? Eu quero, inclusive, aqui fazer um agradecimento ao presidente Jair Bolsonaro, ao Ministério da Saúde, ao general Eduardo Pazuello e toda a sua equipe. Se não fosse a ajuda do governo federal, pode ter certeza que nós estaríamos numa situação bem mais difícil, bem mais complicada. Nós temos uma equipe há um mês do governo federal aqui, uma equipe do Ministério da Saúde, que está, inclusive, neste prédio onde eu estou, estou aqui com eles, no CICC, juntamente com a Organização Pan-Americana de Saúde, com médicos do Sírio-Libanês, dando todo o apoio, todo o suporte. Recebemos equipamentos, como os respiradores, monitores, bombas de infusão, médicos que estão nos repassando protocolos, experiências, manejo com o paciente, para que a gente possa avançar. O governo federal tem sido importantíssimo nesse movimento de transporte de oxigênio através das aeronaves da Força Aérea Brasileira, da aquisição de mini-usinas para a gente colocar nos hospitais. Então, essa tem sido uma ajuda imprescindível nesse momento de luta pela vida.